O dia é que a barriga tem a moda Realmente vai ser fogo pra poder me aturar Ninguém vai resistir ao meu encanto E a pedra do chão vai fugir Vai querer me aturar O dia é que a barriga tem a moda Realmente vai ser fogo pra poder me aturar Ninguém vai resistir ao meu encanto E a pedra do chão vai querer me aturar O galã vai ser um luto Na topia do senhor Vai ser o sérgio cabral O poema vai chorar A vida do que não deram a cabeça A trena é o mais importante O dinheirinho imperial A unida vai fazer a capriela E a pedra do chão vai ser um luto Que vai ser sensacional O dinheirinho vai ser um luto O dinheirinho imperial A parte do maniquinho do amor Da cultura nacional Nos paris com o herdeiro Na cerveja O padrão na cerveja Vai viver muito mais tão O que o Brasil vai orar O que o Brasil vai orar O que o Brasil vai orar A sua população Por isso Realmente vai ser fogo Se a barriga vira moda Vai dar grande corrupção O que o Brasil vai orar A barriga vira moda Realmente vai ser fogo pra poder me aturar Ninguém vai ser fogo pra poder me aturar Na dor Na louco Na louco vai ser os fogo Na torpida do senhor Vai ser o sérgio cabral Vai A gente que sai dos cérebros A trena é o mais importante O dinheirinho imperial E a unida vai fazer a capriela A pedra do chão vai ser sensacional A snug na cerveja A escalera do chão vai ser sensacional A CIDADE NO BRASIL